Best for Soil Doenças transmitidas pelo solo Informação prática Olá, eu sou o Miguel e sou o patologista de plantas, o que significa que estudo as doenças das plantas. Neste vídeo Best for Soil encontrará explicações sobre o que são doenças transmitidas pelo solo, como reconhecê-las e porque são importantes. As doenças transmitidas pelo solo são causadas por organismos que vivem no solo. Que infectam as raízes, rizomas ou o colo das plantas. O solo é habitado por uma diversidade de organismos vivos muito pequenos. A maioria deles está envolvida na degradação da matéria orgânica, contribuindo para a transformação de detritos orgânicos em nutrientes minerais e matéria orgânica, essenciais para alimentar as plantas e manter a saúde do solo. Embora praticamente todos esses organismos sejam benéficos para as plantas, um pequeno número deles pode perturbar as funções normais da planta, causando-lhes doenças. Os micro-organismos que causam essas doenças são chamados de patogénicos do solo e as doenças são classificadas como doenças do solo, dado que os organismos causadores de doenças passam todo ou parte do seu ciclo de vida no solo. Existem vários sintomas gerais normalmente associados a doenças transmitidas pelo solo. Muitos dos sintomas ocorrem primeiro nas raízes ou no colo da planta, pois estes são os órgãos das plantas que estão diretamente em contacto com o solo. Os nematodes causam lesões ou deformação das raízes. Os fungos causam necrose, podridão de tecido ou cancro. Alguns patogénicos afetam diretamente a qualidade da parte da planta que é colhida, por exemplo, nas cenouras. Noutros casos, os fungos colonizam os vasos do chilema depois de penetrarem nas raízes, levando à redução da captação de água e minerais. Como consequência, surgem posteriormente sintomas de amarelecimento ou murchidão. Condições quentes e secas aceleram o desenvolvimento dos sintomas da doença. Os sintomas podem ser confundidos com a falta de irrigação, pelo que o diagnóstico correto é crucial para saber se um patogénico é responsável pelos sintomas. O diagnóstico permitirá um maneio eficiente do solo daí para a frente. Um dos problemas no reconhecimento das doenças transmitidas pelo solo é que no estágio inicial do desenvolvimento da doença, as partes acima da superfície da planta, como as folhas ou os caulos, não apresentam sintomas. Também é possível que os sintomas acima do solo não sejam visíveis. Isso pode ocorrer quando a pressão da doença não é muito forte. Ainda assim, mesmo na ausência de sintomas claramente reconhecíveis, o crescimento da cultura pode ser reduzido e o rendimento diminuído. Ao contrário das doenças transmitidas pelo ar, onde os sintomas são claramente visíveis e onde a sua importância é às vezes sobreestimada, o impacto das doenças transmitidas pelo solo é subestimado, uma vez que não são observados sintomas claros. Quando as condições são favoráveis ao desenvolvimento de uma doença transmitida pelo solo, toda a cultura pode perder-se, o que é catastrófico para o produtor. Por exemplo, o verticillium dahlia, um fungo que penetra nas raízes e depois invade os tecidos vasculares de uma planta suscetível, causa murchidão e, posteriormente, a morte de toda a planta. Outros fungos patogénicos, como por exemplo o Coletotrichum cocodes, podem destruir as raízes das plantas infetadas, que deixam de ser capazes de absorver água e nutrientes. Como consequência, o crescimento das plantas é reduzido e o rendimento diminui. Os nematodes parasitas das plantas também podem causar quebras de rendimento e de qualidade. Alguns nematodes são específicos numa única família de culturas ou plantas. Por exemplo, os nematodes dos quistos da batateira, que infetam apenas a batata. Outras espécies de nematodes são polifágicas, o que significa que infetam uma grande variedade de culturas. Os nematodes dos nós das raízes da espécie meloidogina pertencem a esse grupo e causam problemas num grande número de culturas em toda a Europa. Com a eliminação progressiva do brometo de metilo, um poderoso fumigante químico do solo, fungos do solo e nematodes recuperaram a sua importância. Devido às perdas causadas pelas doenças transmitidas pelo solo, muita atenção e esforço são dedicados à inativação e eliminação do maior número possível de patogénicos do solo antes de plantar uma nova cultura. Para isso, fumigantes ou vapores químicos muito tóxicos foram aplicados aos solos. No entanto, a desinfestação de solo, usando essas abordagens é cara e prejudicial para todos os organismos vivos do solo, incluindo micro-organismos benéficos. Durante décadas, a agricultura intensiva usou e abusou de desinfetantes químicos do solo, reduzindo assim todo o tipo de vida existente em solos cultivados, com um grande impacto na fertilidade natural dos mesmos. É possível recuperar a vida e a saúde dos solos. Várias práticas podem contribuir para o restabelecimento ou manutenção do nível de fertilidade e ajudar a evitar e reduzir a gravidade dos surtos causados por doenças transmitidas pelo solo. Algumas dessas práticas são promovidas pelo Best for Soil, como composto e corretores e fertilizantes orgânicos, culturas de coberturas e adubos verdes, desinfecção anaeróbica do solo e biosolarização, todos eles prontos para aplicação e adoção.